Música Novamente o meu nome foi colocado, né, pra que a gente colocasse aí à disposição uma pré-candidatura a deputado estadual. Música As pessoas às vezes falam assim, ah, mas vocês vão fazer greve, vão paralisar. Não existe outra forma de se ganhar alguma coisa ou se você for verificar em termos de categorias e tudo mais e de classes, não existe ganhos sem a luta. Então assim, a minha luta vai ser essa. A luta nossa é por essas pessoas, é por essas classes, é por esses esquecidos, excluídos, LGBT, negras, negros, né, os quilombolas. Música Eu vejo que o Tauílo, ele é um grande administrador, mas politicamente eu discordo dele. A forma que ele tá fazendo, e ele já foi um prefeito, ele poderia, hoje, tá muito bem na administração pública. Mas eu vejo assim, uma administração pública que foi defendida como técnica, e ela está longe de ser técnica hoje, pelos problemas que nós estamos tendo aí na parte da saúde, da educação, do trânsito. Se ele aceitou ser prefeito de Campo Mourão, então ele que bata no peito e fale, a partir de agora é comigo, eu vou fazer. Ele não deveria se apegar a coisas do passado. Temos aí Guilherme Boulos, ele é professor da Universidade de São Paulo, da USP, militante do MTST. Então ele é um militante aí do movimento dos trabalhadores sem teto. E Sônia Guajajara, indígena, todos vão pensar assim, ah, mas ela é índia, né, descendente de indígenas. Então ela vai só defender os índios? Não. Música Não existe luta sem você ir pra rua, sem você fazer alguma coisa. Não existe. Quando que se ganhou alguma coisa? Quando se foi pra rua, quando se lutou. Mas aí vem uma sociedade que pune isso, que acha que isso é errado. A luta sempre será a nossa bandeira. Música 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 Música